Olá, hoje eu trago uma dica rápida para você que quer ter mais privacidade no Telegram e eu vou mostrar como você pode ficar invisível para todos os seus contatos. Aqui então vamos acessar o Telegram e você vai acessar o menu principal à esquerda que eu vou estar sinalizando aqui na tela. Dentro desse menu você vai procurar a opção de configurações e depois na próxima tela você vai procurar a opção de privacidade e segurança. Agora nessa janela vá na opção de último acesso e online. Aqui você deve marcar a opção ninguém. Se você tiver contatos que quer mostrar o seu status e quer ver o status dessas pessoas, você pode adicionar também nessa caixa abaixo aqui os contatos que você quer estabelecer o online. Fora esses contatos que você determinar para aparecer o online, o restante todo vai aparecer como offline. Aí feito essas configurações é só você utilizar normalmente o aplicativo. Se você quiser ter ainda mais privacidade na parte dos grupos, você pode deixar o status anônimo nos grupos. Isso se você for administrador ou dono do grupo. Para isso basta você entrar no grupo e depois clicar no nome do grupo e em seguida clicar no lápis para editar. Aí é só você ir em administradores, então clique no seu perfil e logo abaixo você vai ver a opção de permanecer anônimo. É só você marcar a opção e agora você já vai aparecer como anônimo neste grupo. Você deve repetir esse mesmo processo em todos os outros grupos em que você for administrador. Eu espero ter ajudado você com essa dica bem rápida e para continuar recebendo mais dicas como essa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo!